A CIDADE NO BRASIL 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 Não gostava de ser quem era. Tinha alegria nos olhos, tinha sorrisos na boca, tinha uma ceia de folhos, tinha uma cabeça louca, tinha uma louca esperança, tinha fé no meu destino, tinha sonhos de criança, tinha um mundo pequenino, tinha toda a minha rua, tinha as outras raparigas, tinha estrelas, tinha a lua, tinha rodas de cantilha. Gostava de ser quem era, mas quando eu era menina, tinha toda a primavera só numa flor pequenina. Tive um coração perdido. Tive um coração perdido. Ai, quem me der encontrar, preso no fundo do rio, ou fogado no mar, que me der ir embora, Embora sem voltar, a morte que me namora já me pode vir buscar. Tive um coração perdido. Ainda vou encontrar, preso no lodo do rio, ou fogado no mar. Quando se gosta de alguém, quando se gosta de alguém, sente-se dentro da gente, ainda não percebi bem aquilo, ou certo o que se sente. Quando alguém gosta de alguém, é de nós que não gostamos, que é-te-se o som por quem perdidos de amor andando. Quando se gosta de alguém, anda assim como ando eu, que não ando nada bem com este mal que me deu. Quando se gosta de alguém, é como se está doente. Quando mais amor se tem, pior a gente se sente. Quando se gosta de alguém, como eu gosto de quem gosto, o desgosto que se tem, é desgosto que dá gosto. A lua. Olha a lua redondinha. Tão redonda. Coisa a arrisar. Nem descubra qual vinha de cada lado a cara. Anda cá a lua cheia, de cantigas para me dar. Nem um semundo faz ideia das cantigas ao luar. Lua no quarto minguante. Algum desgosto ela tem. Foi cantiga de estudante que cantou para mais alguém. Lua nova. Não se vê. Anda de cara escondida. Não me perguntem porquê. É uma pergunta atrevida. Será que de amor descresce, lua no quarto crescente? Ou será que a lua desce para estar mais perto da gente? Tantas cantigas de amor já terá ouvido a lua. Se as sabe todas de cor, sabe a mim e sabe a tua. A lua já ando eu, mesmo sem ter ido à lua. Meu amor, és todo meu, meu amor. Sou toda tua. As luas são separadas. Quartos minguantes, crescente, já tenho quatro assoalhadas, tenho muito mais do que a gente. Ele está mal. Faz-me pena que a culpa tenho o destino deste destino que eu tenho. Se o desgosto é pequenininho, eu aumento do tamanho. É meu destino. Se o desgosto é pequenininho, se o desgosto é pequenininho, eu aumento do tamanho. Se o desespero matasse, eu já teria morrido. talvez alguém me chorasse, talvez o tenha merecido. Talvez alguém... talvez alguém me chorasse, talvez o tenha merecido. talvez o tenha merecido. Sinto que cheguei ao fim das ilusões que eu não tive. Porque alguém gosta de mim, algo de mim sobrevive. A Deus que chegou a hora, há muito a venho esperando, se por mim ninguém chora, faz-me pena e vou chorando. Já vou embora, se por mim ninguém chora, faz-me pena e vou chorando. A raiz da erva estava ferida, só um dia não chegava lá por causa de uma pedra que ao lado da erva tapava o sol de cá. Mas um dia, outro dia, um animal, cavalo branco de muita beleza, tendo isto da erva presa, tirou a pedra e pensou. O sol poderoso nem sempre aquece, muitas vezes esquece o que a terra gerou. O chão, gosto do chão, da relva verde, para lhe recorrer até encontrar uma fonte onde faça beber as lágrimas do prazer da gente sentida. A que o chão deu guarida, ela contém a vida, sabe tão bem o seu chão, tem tanta extensão. Meu querido Antônio de Berreira, para para mim. Antônio de Berreira, para mim.